De longe, dava para ouvir o som dos carros pulsando. De perto, dava para duvidar se um carro quase encostado no chão poderia andar. O Clube da Bombose foi tomado por carros rebaixados, com rodas de aros grandes e som de competição. O dia era de Fast Car Extreme. Organizado pela HTJ Eventos, a confraternização serviu para reunir apaixonados por carros. A gente faz esse evento aqui mensalmente em Matão. E esse aqui foi mais destinado ao encontro de carro rebaixado, como o pessoal pode ver. É mais carro customizado do que som. Embora os participantes de som sempre são adeptos a participar do evento, a vir prestigiar. Então, como vocês podem ver, tivemos uma participação bem expressiva também do público, que é apaixonado por som automotivo. O campeonato premiava os carros em diversas categorias e o que atraiu gente de toda a região. O campeonato é ranqueado, homologado nacionalmente, onde o participante tem um ranking que ele segue, onde ele vai estar participando em qualquer etapa contra um competidor do Sul, Norte, Nordeste ou do Brasil todo. Para quem acha que só gente especializada pode comparecer até o recinto, o organizador do torneio explica que as portas estão abertas para quem quiser conhecer e se apaixonar pela modalidade de competição. Todos podem participar, todos podem estar vindo prestigiar o evento. É só acompanhar a agenda pelo site, o site da HTJ Eventos. Ali está o calendário completo, as informações, regulamento. Quem não conhece, pode estar lendo o regulamento, pode estar se enquadrando nesse regulamento, tanto do som quanto do rebaixado. E está participando, começando a entender. Não é cobrado nenhum tipo de inscrição do competidor, uma forma de incentivo até, né? Hoje é a HTJ Eventos, a terceira maior empresa nesse segmento do som automotivo do Brasil. E é a empresa que mais incentiva o competidor. Por quê? Ela não cobra a inscrição. Então o cara pode vir, o competidor pode vir, pode estar participando e não vai pagar nada por isso. Pode ser uma, duas, três, quantas inscrições ele quiser e não vai estar pagando para estar homologando, tendo o nome dele no ranking, numa revista. E para quem pensou que nessas competições são apenas os homens que dominam, se enganou. O gosto por carros e som potentes também caiu na graça das mulheres. Claro, a mulher também gosta de carro e gosta de um som também, né? Claro, não é só para homens, quanto para as mulheres também. É bom estar bem frequentando todos os campeonatos de som, bem legal. Tchau, tchau.